Você diz que não precisa Manilita Pense Manilita Pense Manilita Pense Manilita Pense Manilita Pense Manilita Pense Can we say that it takes? Cause our love is true Just love, just for you It must have been this way Must have been hard Don't tell me that I don't need it Hey, hey, hey It must have been this way Lip into the heart Don't tell me that I don't need it Hey, hey, hey Mas tem que ser assim, não seja o coração Não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa Planeta Venso Planeta Venso Planeta Venso Obrigado.